Música Chevrolet S10 apresenta Na Estrada com quem faz? Nessa semana vamos contar a história da Marisa Helena Contreiras que trabalha com café em Areado, Minas Gerais. Música Eu tive muita sorte de nascer num ambiente empreendedor de um pai que sempre acreditou no poder de transformação de uma mulher. Então desde pequena eu já tinha a mentalidade empreendedora. Meu pai era uma empresária do varejo de combustíveis. Então sempre cresci com o sonho de um dia ter o meu próprio negócio para construir as minhas oportunidades e dar oportunidade para as outras pessoas. Me formei para a farmácia sonhando já em ter o meu negócio. E aí depois me casei e comecei então a minha história com o meu marido. E como eu nasci numa região produtora de café e meu marido era apaixonado pelos cafés brasileiros e eu comecei então a ver a perspectiva de ser uma produtora sempre pensando de cafés especiais. Compramos uma fazenda onde não tinha um só pé de café. Nada, absolutamente nada. Não conhecíamos da atividade. E começamos a empreender o sonho do zero. A construir um negócio do zero. Nós hoje somos uma fazenda sustentável. Somos 100% certificada. Nossos cafés são rastreados do pé à xícara. Nossa energia é 100% sustentável. Somos 100% de energia fotovoltaica. Diminuímos em 80% o consumo de água nos processos de pós-colheita. Temos 40% da área de café polinizada pelas abelhas. Então esses são os valores que nós queremos deixar ao mundo. Eu vim ocupar o espaço de fazer cafés especiais, de cafés de qualidade. Não se fazia isso nessa favela. E eu vi que para fazer esse café era muita paixão, muito zelo, muito carinho, muito cuidado. E isso são características que uma mulher faz muito bem, tem muito bem. A tecnologia no agronegócio fez toda a diferença no crescimento dos meus negócios. Eu falo que eu não preciso fazer a tecnologia, mas eu preciso entender a diferença que ela faz na minha vida e nos meus negócios. Nós hoje temos um posicionamento de tecnologia aqui. Estamos incluídos num projeto do Campo Futuro, dentro da fazenda. A tecnologia faz parte de todas as nossas estratégias e faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Então quando eu vejo outra mulher, eu inspiro outra mulher que ela também é capaz, que ela também pode ser protagonista da história dela. Uma mulher que toma decisões sobre a vida dela, sobre o destino dela. Ela é capaz de escolher o que ela quer. Não há limites para o que a produtora rural pode realizar. As pioneiras do agronegócio ainda abrem caminho para mais e mais mulheres que colocam a mão na massa e na terra, perseguindo o sonho de uma vida melhor. Para continuar cultivando o café e esbanjando energia, a Marisa pode contar com a nova S10, porque ela é feita para quem faz. Seguimos inspirados em busca da próxima história. Até a semana que vem!